muito boa noite meus amigos estou aqui estou aqui a fazer este vídeo para o meu canal do youtube eu estou aqui no Ema aqui em Eriçal que é tipo o Olma em Santa Cala estou aqui a ver até menos coisas por causa do coronavírus o meu nome é Daniel Costa se inscrevam aí no canal por favor curta o vídeo e se inscreva no canal como estou aqui a ver isto é tipo um restaurante aqui dentro com esta baraca eu lembro deixa eu ter ali música a cantar eu estou aqui a ver o que eu estou a ver aqui Cristiano tem menos coisas aqui em Eriçal no passado não fizeram por causa do coronavírus eles estão estão a fazer fizeram mas com poucas coisas aqui estou a ver aqui isto aqui são os carrinhos de choque estou a ver aqui ó mas para para crianças este aqui vocês estão a ver aqui que tem menos coisas este ano mas ainda tem algumas coisas estando a ver aqui oi Pois é, meus amigos, como estão aqui a ver, eu vim aqui fazer este vídeo aqui, porque eu moro aqui em Arissau, aqui na Suíça. Vocês já estão a ver, estou a fazer este vídeo aqui com o meu canal do YouTube, esquecer de trazer o meu microfone, que eu tenho o microfone para sair o som melhor. O que é isso? I'm tired of giving my love Okay, let's do it Ladies and gentlemen, the show is gonna start I'm tired of giving my love I'm tired of giving my love